Representa, simboliza, o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembre-se de tudo que o Senhor Jesus passou por nós na cruz, que está sendo representado nesse momento pelo pão, que é o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós que estamos aqui à frente, nós vamos então agradecer a Deus pelo pão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu te dou graças, Senhor Jesus. Glória a Deus. 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 Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, quanto... Todos os irmãos assinaram a lista? Quantas pessoas nós temos participando? Certo. Eu vou pedir então para o nosso irmão que, por favor, distribua à medida que o irmão for recebendo, o irmão segura o pão e aguarda a fim de que todos nós comamos no mesmo momento. Os irmãos vão pegando. Quem vai participar da Santa Ceia fica em pé, pegando o pão. A palavra de nosso Deus nos diz, tomando ação isto em memória de mim. Pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. e, tendo dado graças, partiu-o e disse, Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Glória a Deus. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, e lhes deu a comer pão do céu. Mas Jesus lhes declarou, Eu vos digo a verdade agora, não foi Moisés que vos deu, o verdadeiro pão do céu, mas o meu Pai, Ele vos dá o verdadeiro pão do céu. Glória a Deus. Pois o pão do céu é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Glória a Deus. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Glória a Deus. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Aleluia, Jesus. Aseguro-lhe que aquele que crê tenha a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aleluia. Glória a Deus. Os seus antepassados, eles comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu. Glória a Deus. para que não morra aquele que é dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, diz o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Por favor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos agradecer a Deus por este momento, irmãos. O Jack no Edson foi levar o pão para a irmã Jô, porque ela vai tomar também. Glória a Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Comem todos. Qual glória a Deus? Qual glória a Deus? Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Pelo sangue, pela misericórdia, pelo poder, Senhor. Pelo que Tu fizestes por nós na cruz, Senhor. Com glória a Deus. Com glória a Deus. Com glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Com glória a Deus. Aqui está o suco de uva que simboliza o sangue do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Semelhantemente, depois de sear, tomou o cálice, dizendo, Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Glória a Deus. Nós vamos agradecer a Deus também por esse suco, irmãos, mas que simboliza a pureza, a grandiosidade, o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Ti, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Os irmãos vão recebendo e aguardem o momento em que todos nós possamos beber juntos o suco que simboliza o sangue precioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Glória a Deus. Porque sempre, sempre, igreja, sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor Jesus até que ele volte. Glória a Deus. Jesus lhes disse, Olha, eu vou lhes dizer a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vós mesmos. Glória a Deus. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Glória a Deus. E eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. A minha carne verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim diz o Senhor Jesus. E eu permaneço nele. Oh glória a Deus. A importância irmãos, como foi pregado aqui de nós participarmos da santa ceia do Senhor. Pois todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim diz o Senhor Jesus e eu permaneço nele. Glória a Deus. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue vocês não terão vida em vocês mesmos. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice vocês anunciam a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo sangue do Senhor que foi derramado na cruz é que aqui estamos, irmãos. Porque o Gógota não foi em vão. O Gógota é o plano de redenção para a salvação do ser humano. Glória a Deus. E o corpo do Senhor Jesus foi esfolado por nós e o sangue do Senhor Jesus foi derramado por nós e é por isso que nós estamos aqui. Glória a Deus. Da mesma forma depois de sear ele tomou o cálice e disse esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Faço isso sempre que o beberem em memória de mim. Vocês estão com o cálice em suas mãos. Nós por simbolismo vemos e por graças que nós demos graças ao Senhor nós relacionamos esse suco de uva com o sangue que foi derramado na cruz por nós, irmãos. e nós só temos então que agradecer ao Senhor Jesus pelo sacrifício remidor na cruz. Porque aquilo que era para nós o sofrimento o derramamento de sangue o Senhor Jesus chamou para si e glória a Deus. Ele tomou o nosso lugar não é assim, irmãos? E o sangue precioso dele foi derramado e é por isso que nós estamos aqui comprados pelo sangue do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue não terão vida em vocês mesmos. Todo o que come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. bebe em todos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu te dou graça, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Esse foi o memorial, a celebração da Santa Ceia do Senhor. E agora nós vamos que a Santa Ceia não é um momento de tristeza, é um momento de alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque corpo e o sangue do Senhor Jesus que foi dado no nosso lugar lá na cruz oh glória a Deus foi sepultado mas ao terceiro dia ressuscitou glória a Deus glória a Deus. Então é momento de alegria, igreja. Momento de nós nos alegrarmos como fez o próprio Senhor Jesus. Eles cantaram o hino e saíram glória a Deus. E nós vamos cantar o hino de número 486 Lugar de Delícias. Glória a Deus. Junto ao trono de Deus preparado a cristão um lugar para ti ao perfume de Cristo exalado incontáveis delícias ali sim ali sim ali de seus anjos fiéis rodeados numa esfera de glória e de luz junto a Deus nos levará Jesus. Glória a Deus. Vamos então cantar esse hino.